E aí galera, vou mostrar pra vocês aqui a geladeira já instalada, luz no interior, como já disse, a tampa já dá muito bem. O que eu fiz? Eu puxei uma ligação direto da bateria e coloquei um adaptador de 12V e passei na lateral, como já vou mostrar já no vídeo. Como já disse pra vocês, mas está muito escuro. Aqui ó, passa um acelerador de cigarro, o famoso adaptador de 12V aí. Fala aí galera, vamos apresentar pra vocês aqui a nossa geladeira, salveiro. Essa é uma geladeira, ela é uma geladeira bivolt, como tem aqui ó, 12V e 24V. Essa é uma geladeira que foi criada assim, tacando, pra motorista de caminhão e tal. Existem dois modelos delas, uma é esta, que fica no interior do veículo, e tem uma outra que fica no exterior, no caso dos caminhões né. Que parece muito aqui um frigobarro. Essa geladeira, ela tem um ponta esse ônibus aqui do, um reculador né. Que seja aqui pra recular a temperatura, e tem um turbo. E galera, ela tem esses dutos de ar, e ela pode chegar até 25 graus negativos. E, consome muito pouca energia, tem um sensor, chegando a temperatura termostato que vai e desliga ela também. E assim, em questão de bateria, não consome quase nada. E até hoje eu só vi dessa porra aqui só. Mas fica a dica aí galera, se quiser adquirir, pode adquirir, porque é uma geladeira muito boa. E tira você do sufoco, a que precisa também. Mas fica aí galera, um abraço. Tchau.